Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, dando continuidade aos vídeos aí de reforma, restauração, revitalização e pintura das carenagens laterais aí para a moto Kazinsk 125 Seta. A gente pintou de branco aqui, essa pintura vai ficar como cor de fundo, como podem observar, já está de noite, então a gente tem que ter mais cautela aqui na pintura, mas breve, breve vocês vão estar acompanhando aí os vídeos e vendo os detalhes de como está ficando o produto, ok? Quem gostou, deixe seu like, compartilhe aí, interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 986485098. Convidamos também para fazer parte do nosso grupo e fanpage no Facebook, Guarani Auto Peças.